Sacani, uma coisa que eu nunca te perguntei, eu gostaria de te perguntar agora. Bora. Eu já escutei a história de como o Pirula começou com divulgação científica, eu já escutei a história do Ruas, eu sei a minha história, é uma coisa que eu nunca vi, vocês já te perguntaram por que que eu tô falando isso. Teve uma época que você morava no Rio, que você trabalhava durante o dia e fazia divulgação científica toda noite, você era um maluco. Você fazia live todo dia, gravava vídeo todo dia, porque você falava assim, Fazia live a noite inteira. A noite inteira. Tinha uma época que não existia o YouTube ainda, você embedava o videozinho no site lá, fazia um negócio lá pra alimentar o Space Today. Que clonaram Paul McCartney, clonaram, pra mim clonaram o Sacani. Essa é a teoria da conspiração. Se você for agora no Teatro Gazeta, tem um Sacani. É tipo o Patati Patatá. Tem outro no Ciência Sem Fim. Franquia Sacani. Na verdade o Sacani não emagreceu, ele se reproduziu por brotamento. Ele dividiu. Foram saindo os Sacani. E agora ele consegue dar conta de tudo. Ali no Rio foi uma época ali que foi... Eu fazia, cara. Trabalhava o dia inteiro, chegava em casa de noite. A gente fazia live de Júpiter muitas vezes. E só contextualizando, você foi ao Rio trabalhar, sua família ficou em São Paulo. E aí você ficava... Você me falou, Emílio, eu fico sozinho aqui. Sozinho. Vou fazer isso aqui, vou fazer live, vou fazer... Vou gravar vídeo. Mas quando você começou... Então a gente falou sobre o começo, seu começo na Ciência, na Pergunta do Ruas. Mas em que momento... Porque você já... Você... Em que momento você falou assim, vou começar a divulgar isso e falar de ciência? Cara, eu... Divulgar desde a década de 90, cara. Eu fazia... Eu fazia um negócio chamado Boletim Astronômico Aldebarã. Gente. Que eu pegava notícia, eu pegava observações, eu colocava o céu, eu desenhava o céu, cara. Com as estrelinhas. Fazia um negócio que o pessoal não sabe nem que existe. Tirava xerox. É uma máquina, né? Que faz cópias. É pra você que é jovem. Isso. Pegava isso e mandava pelo correio pros planetários observatórios do Brasil. Você tá brincando? Sério? 92, 93. Isso do bolso, você ia lá, desenhava... Eu era criança, cara. Eu tinha 14 anos. Ah. Era uma newsletter por correio. Por correio. Em 93, eu fiz um negócio, cara, chamado Agenda Astronômica. Eu peguei, eu fiz uma agenda e todo dia eu colocava... Hoje isso aí é a coisa mais normal de ter. E eu colocava todo o evento que você podia ver. Ah, hoje, conjunção de não sei o quê, eclipse de não sei o quê, lua cheia, lua minguante, lua... Montei, encadernei e mandei pra uma galera. E eu não tenho isso até, cara. Você não tem cópia. Eu não guardei essa, cara. E uma pessoa, uma vez, foi num... Me encontrou no lugar e falou, ó, eu tenho agenda, você mandou pro planetário e tal. Mas daí as pessoas... Ah, você mandava pro planetário e as pessoas pegavam no planetário. Você deixava lá. Às vezes eu mandava duas, três, entendeu? Então eu comecei a fazer divulgação aí. Quando eu vim pra USP, em 1994, foi quando começou a internet. Você veio estudar na USP. Você veio fazer graduação na USP. Começou a internet. Eu falei, hum, cara, agora eu não preciso mandar pelo correio. Vou mandar por e-mail. Vou mandar por e-mail. Aí eu comecei a escrever. Eu tive um site que chamava blackhole.com. Sacane! Precisamos falar sobre o seu buraco negro, sacane. Blackhole.com, cara, que era só falar sobre o seu buraco negro mesmo. Mas tá sugestivo sobre outras coisas. Mas aí, o YouTube, você sabe que barra todos os meus vídeos de buraco negro, né? Parece a Camila pesquisando anel nervoso pra estudar minhoca, né? É isso aí. Porque a minhoca tem o anel nervoso, você não pode colocar imagem, né? Anel nervoso, imagem... Ah, fundeu. Não façam isso. Não botem... Beijo, 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 beijo. O YouTube, cara, até hoje, não entendeu muito bem o que é buraco negro. Ou entendeu e você que tá pegando um outro aspecto, né? Porque sabe o que é? É por proporção de busca. É isso aí. A maioria das pessoas que buscam buraco negro é por outro motivo. Mas já tava na hora do Google saber dividir essas coisas, né? Eu tento ensinar lá. Todo dia eu falo, não, 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 é objeto, papapá. Aí eu fiz o blackhole.com. Depois eu dei esse domínio. Cabia besteira mesmo. Cara, a hora que você falou depois eu dei o meu coração, deu uma falhada numa batida aqui. Aí você passou o domínio pra frente, sacane. Pelo amor de Deus. Passei o domínio pra frente e tal. Mas isso você chegou na USP e já começou a fazer isso. Já em 94 você já... Aí, na verdade, entrar na divulgação científica tem muito a ver com a área do pirula, cara. Tá. A sua área. Porque quando foi o centenário do Origem das Espécies... Ah, sim, sim. Eu fiquei muito revoltado. Eu era revoltado. Que teve a exposição no MASP e tal. Então, mas na televisão o cara fala o seguinte. A seguinte frase no Fantástico, cara. Nunca vou esquecer. Hoje é 100 anos do livro do Darwin, Teoria da Evolução. Eu falei, como assim, cara? O Darwin não escreveu esse livro. Não existe esse livro. Não existe esse livro. Não. Não, é o livro mais famoso da humanidade. O livro mais... O livro A Teoria da Evolução de Charles. Eu falei, não, cara. Isso aí tá errado, cara. E eu era muito revoltado. Aí eu falei, cara, tem que divulgar a ciência, cara. Porque não é possível, cara, que a Globo não saiba que o livro do Darwin chama Origem das Espécies. No maior programa deles. E não Teoria da Evolução. E aquilo lá ficou, cara. Aquele negócio lá. E aí eu criei meu blog. Ah, você começou escrevendo. Eu comecei escrevendo. Ah, começou como blog. Comecei escrevendo e tal por causa disso, entendeu? E pra tentar, né? Mas é difícil, né? Estamos aí até hoje. E o que aconteceu? É. É, as coisas... Mas eu comecei por causa da Teoria da Evolução, cara. É tipo onda. É tipo onda do mar. Vai embora. Você fala, ah, tá indo embora. Ah, tá voltando. É, merda. Mas daí, já com Space Today ou ainda não? Não, não. Space Today vem depois. O nome Space Today... Space Today vai em 2015. Ah, não. Já é bem mais pra frente. Já era YouTube. Já é YouTube. Aí o que acontece, né? O público vai mudando. Né? Tá? O público agora não quer mais ler. Quer só ver vídeo. Aí tem que ir fazer vídeo, né? Aí me inspirei no Pirula aqui, ó. Eu saio disso. Pirula é a inspiração aí. Sacani te acompanha desde quando era criança. Desde... Desde quando era criança. É ótimo. Pirula é a inspiração. Pior que eu não duvido que a gente tenha se trombado em algum momento muito antes da gente ter feito vídeo. Várias vezes, cara. Porque eu não se conhecia, mas a gente deve ter se trombado. Não, lá naquela Campus Party você não tava? Lógico. Não, tava com o Átila. Não, eu tava. Lógico que eu tava. Lógico que eu tava. A minha fala foi junto com o Átila. Então, porque eu chamei na Campus Party de 2011. Doze. Onze. Foi onze? Eu era curador porque eu contei o seguinte... Não, você foi curador um tempão. Eu fui curador um tempão. Por quê? Porque aquele... O Paco é um cara da Astronomia. Que é o organizador da Campus. É, o criador da Campus. Ele é aficionado em Astronomia. E ele conhecia as coisas que eu fazia até de observação e tal. E ele me convidou pra ser curador da Campus. Em dois mil e onze eu montei um painel dos blogs de divulgação científica. Aí chamei Jovem Nerd Átila Pirula e depois a galera lá e ficaram conversando lá. Foi legal pra caramba, cara. E você ficou um tempão porque eu fui em 2017 convidado por você. Eu tava lá também. Ainda sou até hoje. Você que levou a gente em 2017 que nós somos juntos também. Sim, sim. Você que o Sergião que levou. Cara, mas quando você começa a fazer YouTube em 2015 é exército de um homem só. Editando vídeo, fazendo roteiro. Mas você edita vídeo até hoje, Sergião? Até hoje. Tudo eu, cara. Tudo eu. Tudo eu. Não tem ninguém.